Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de H-Olhos Prime. Nós entrevistamos o Dr. Paulo Igor e aí ele fala de um tratamento especial aí e de um novo equipamento. Na verdade são dois equipamentos que fazem um trabalho super interessante, aliado ao talento dos profissionais do hospital H-Olhos Prime. Via Vai com novidades de Belo Horizonte. Muita coisa bonita que a Losa acaba de receber e daqui a pouco a gente mostra. Dolceria também participando do programa. Nós conversamos com todo o pessoal da Dolceria e eles passam dicas especiais e falam um pouquinho do trabalho da Dolceria aqui em Cascavel. Maria Chica Acessórios mostrando as peças luxuosas do lançamento que aconteceu semana passada com a presença de Camila Klein. Hoje no programa a gente mostra essas peças, porque durante o evento não foi possível mostrar para as pessoas que não foram ao evento. E agora a gente mostra um editorial em cima de algumas peças que ainda tem na loja. Depois, Santa Lola com as últimas novidades do que a loja recebeu. E a loja recebeu muitas bolsas, uma coleção maravilhosa. Tamanhos diferentes, materiais diferentes. Vale a pena você conferir. Tudo o que você encontra no site ou na revista Santa Lola, na loja de Cascavel você também encontra. Clínica Doutor Impinote também participando do programa. Nós conversamos com a doutora Márcia e aí ela fala um pouquinho sobre a linha de lasers que eles têm na clínica Doutor Impinote. Suzana da Cláudia Flores também participando do programa para falar da linha de trabalho de grandes eventos, como casamentos. A gente vai mostrar um trabalho que aconteceu alguns dias atrás, que a Suzana produziu e daqui a pouco a gente mostra. Nós também temos uma entrevista com a fisiculturista, nutricionista, modelo, atleta, enfim, diversas profissões aí, Fernanda Duarte. Que é uma modelo que já desfila para a loja aqui em Cascavel, para a Viabai, vocês vão reconhecê-la daqui a pouco. E ela começou a participar de alguns campeonatos de fisiculturismo e aí começou a ganhar isso e se tornou um nível internacional. Daqui a pouco a Fernanda participa do programa para falar desse trabalho e de como está a sua carreira nessa linha. E o que encerra o nosso programa é o desfile da Balmain de verão 2016. É isso mesmo. E eles vieram com uma coleção maravilhosa. Carol Ribeiro, que é uma top brasileira, abriu o seu desfile. Um desfile chique e muito sofisticado. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o Dr. Paulo Igor, BH Olhos Prime.